Olá! Seja muito bem-vindo à Iônica. Sou Yasmin Bezerra, especialista em Tecnologias Educacionais e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a nossa agenda, esse recurso bastante interessante que o professor tem aqui dentro. Vamos lá? Bom, primeiramente, o que é essa agenda? É um recurso de autogestão, onde o professor tem a possibilidade de ter ali refletido todos os agendamentos, todas as atividades, tudo que tem ali planejado a ser feito para cada um dos seus cursos, né? Os cursos são suas turmas. Então, tudo que estiver planejado para essas turmas vai ser refletido nessa agenda do professor. E mais ainda, ele tem a possibilidade de inserir eventos pessoais, onde ele consegue ter uma visualização ali macro de tudo que é pessoal e de tudo que é para cada uma das suas turmas para conseguir organizar a sua semana, o seu mês, o seu trimestre. Vamos lá dar uma olhadinha de perto? Bom, aonde fica essa agenda? Tenho aqui o menu lateral, esses três tracinhos no canto superior esquerdo. Logo aqui, eu vou ter a nossa agenda. Quando eu clico aqui dentro dela, eu tenho a possibilidade primeiro de customizar se eu quero visualizar essa agenda por semana, por mês ou por dia. Então, a depender da necessidade do professor, ele tem essa possibilidade da visualização macro ou ali de uma visualização por semana ou por dia. O que é bastante interessante aqui dentro, né? Conforme eu tenho as minhas turmas, tudo que eu tiver de agendamentos para elas vão estar aqui visualizadas dentro da minha agenda. Então, conforme eu tenho datas de entregas para atividades, né? Tudo que eu coloquei ali um planejamento em relação a data e horário vai aqui para a minha agenda pessoal e reflete na agenda pessoal desse aluno que faz parte da minha turma. Então, tanto para mim quanto para ele vão aparecer. E o que é interessante? Se eu quiser criar um evento pessoal, eu também consigo marcá-lo aqui. Então, tudo que eu criei lá dentro, né? Do curso da minha turma que tinha data ficou refletido na minha agenda. E se eu quiser criar algo aqui dentro dessa agenda, eu clico aqui em adicionar evento, por exemplo, e eu posso colocar aqui que vai ter o passeio para o museu de imagem e som. Posso colocar a descrição. Passeio com a turma do nono ano. A data que vai se realizar, vamos dizer que seria nessa data, das 15h30 às 17h30. E clico em adicionar. Estou deixando aqui no meu radar que vai acontecer esse agendamento, tá? O que é interessante? Eu consigo colocar cores de priorização, onde eu tenho essa visualização imagética bastante interessante para cada uma das minhas turmas. Então, quando eu clico aqui nesse iconezinho de engrenagem, eu posso colocar uma turma, uma cor para tudo que é referente a essa turma, por exemplo. Vai ser tudo lilás. E eu clico em adicionar. Então, tudo que eu criar para a minha turma do nono ano vai aparecer na minha agenda como roxo. Tudo que for criado para a minha turma da terceira série vai aparecer como vermelho. E tudo que for em notificações pessoais para a minha organização pessoal vai aparecer aqui em rosa. Isso facilita essa gestão também aqui dos meus acontecimentos. O aluno também consegue fazer essas customizações. É bastante interessante. Aqui no canto superior direito, eu também consigo adicionar feriados, né? A gente sabe que tem as questões de regionalidade, onde alguns eventos só acontecem em determinadas cidades e regiões. Então, a gente consegue colocar aqui para refletir para as suas turmas também. Então, a gente tem várias possibilidades de customização dentro dessa agenda. Então, é uma ferramenta de autogestão para o professor, onde ele consegue organizar tudo referente às suas turmas e cursos e tudo que ele quiser colocar como acontecimentos pessoais. E ele vai ter toda essa visualização macro, inclusive separada por cores. Vai ficar visivelmente bastante interessante e claro. E consegue desenvolver o seu trabalho com as suas turmas com mais tranquilidade e organização ao longo do ano. Bom, sobre nossa agenda, ficamos por aqui. Se tiverem alguma dúvida, temos a central de relacionamento. Esse quadradinho aqui com uma interrogação, vocês conseguem pedir ajuda a qualquer momento sobre qualquer ferramenta. Muito obrigada!